E aí galera, assiste meu canal, está começando mais um vídeo do canal UFC dia a dia, exclusivamente pra você que está assistindo, beleza gente, como é que vocês estão galera? Mais um vídeo top desse jogo Coffee Shop Simulator, o simulador de cafeteria gente, então vamos que vamos aí ó, começando mais esse vídeo aqui pra vocês, se você gosta gente desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal, pra fortalecer nosso trabalho aí, pra estar chegando aí nos 2 mil inscritos gente, estamos aí já graças a Deus aí com mil inscritos né, batemos 1k, essa semana eu estou muito feliz né, pelo desempenho do nosso canal, eu agradeço muito a cada um de vocês que estão aí sempre nos acompanhando. E aqui gente, nós vamos comprar aqui os nossos produtos né, ó, comprar 3 sacos de café, vamos comprar o donut, 2 donuts, vamos comprar aí mais um bolo, croissant 2, entendeu ó, 144 dólares, beleza, comprar aqui pra tá chegando, finalizou o dia aqui, já estamos aqui no nível 4 tá da loja, restou 69 dólares e já já vai chegando os produtos e o objetivo principal desse jogo gente, hoje, ó, compra o espremedor, coloque no armário, tá, então a gente já comprou o nosso espremedor, beleza, vamos ver como é que ele funciona gente, olha que bagulho louco mano, top de linha mano, ó, que top, nossa, que da hora mano, como que ele funciona, ah tá, daí aqui, eu acho que eu tenho que virar o contrário né, bom, o sumo de laranja, vamos ver, o preço do suco de laranja, 3,89 de mercado, vamos ver pra 4,15, 4,10, 3,98, 3,69 mano, 3,69, mais um pouquinho, 3,91, tá top, eu acho que a gente tem que virar ele né, vamos lá, vou tentar virar ele aqui, girar, beleza, eu acho que assim tá top, porque o pessoal que vai pegar aqui né, será que, é o preço tem que tá pra frente né mano, é isso aí, acho que é isso, bom, já tá chegando minhas entregas aqui gente, vamos lá, acho que eu tem que colocar aqui ó, tem que colocar aqui ó, ah garoto, aí mano, ó que beleza, tem que colocar aqui as laranjas, ó eu não sabia onde tinha que colocar, coloca as laranjas aqui, daí vai sair o suco aqui ó, que top, aí já tá chegando minhas entregas, já vou mandar bala ali abastecendo o nosso, abastecendo o nosso balcão aqui ó, os bolos eu vou deixar aqui mesmo, continuar nessa posição aqui mesmo objetivo, eu comprei laranjas, eu já comprei laranjas, café mano, comprei já 3 sacos de café, 3 fardos, 3 caixas na verdade de café, pra ver se, se aguenta um pouco mais né, pelo menos o dia todo, que não tá aguentando o dia todo gente o café, eu tô pensando até em comprar mais, eu vou tá comprando mais laranja e eu acho que vou comprar mais café também, 17 segundos pra outra entrega, cheio de café aqui ó, cheio de café, vamos lá, eu vou comprar mais um pouco de laranja só pra sair esse objetivo daqui ó, objetivo lado esquerdo, comprei laranjas, eu acabei comprando antes, vamos lá, comprar aqui, eu vou comprar mais um café aqui, ó, pra dar um grau, beleza, vamos ver os objetivos, coloque as laranjas no espremedor, mano, eu já coloquei, acabei de colocar, esse daqui eu vou colocar aqui ó, tinha que ter um balcão maior né, tinha que ter um balcão maior né, para os donuts, que top, um bolo, aí sempre do lado gente, no par de cima tá aparecendo os objetivos, só que eu me antecipei um pouquinho, vamos ir já no nível 4, tá chegando meus produtos pra gente tá enchendo aqui ó, só faltou croissant, e mais uma caixa de café e mais a laranja, 45 segundos, eu já tô pensando em abrir mano, vamos finalizar o dia, e vamos, abrir a nossa loja, nossa carfeteria né, para atender já os clientes, até surgir um outro objetivo pra gente, pra gente tá fazendo, mano, mano, eu não achei não mano, acho que deu ruim, acho que eu tenho que virar aqui, 5 e 30, é cara, acho que eu tenho que virar esse aqui, ao contrário né, é só virar gente, isso aqui, 23, e 38, vou só virar gente, peraí, vou só virar esse aqui ó, tem que virar, fica mais perto pra mim, achava que os clientes que pegavam, vamos virar, vamos virar, é só ficar bem em cima né, aí tá top, aqui tá top, beleza, vamos lá, e tá chegando as coisas ali gente, eu tenho que pegar ali, pra poder tá, abastecendo o balcão, 1,50, 9,65, peraí gente, só vou, pegar aqui as laranjas, pra poder tá colocando aqui, ó, aí já vai sair seu objetivo, vai sair seu objetivo, pra parar de, lá, assine, assine um contrato, para novos produtos, produtos, essa é nova, essa é nova, assine um contrato, para novos produtos, é só vou ter que descobrir, como que é que funciona gente, já tô no nível 5 da loja mano, que da hora, nível 5 da loja, 11, 11, e 1, beleza, vamos pegar o bolo, suco, beleza, não, e 38, preciso colocar o coração mano, aqui, vou só colocar o coração aqui gente, só vou colocar o coração aqui no balcão, pra mim ter mais um pouquinho de lucro né, aí ó, vou colocar aqui rapidão, só pra ter mais coisas aqui, beleza, calma aí gente, calma aí, calma aí, calma aí que eu tô chegando, beleza, mais café, já são aqui ó, já são uma hora da tarde tá, uma hora da tarde, só abastei meu balcão gente, não vão embora, pelo amor de Deus, se não perco dinheiro, aí, deixar aqui mesmo, depois eu jogo fora, beleza, vamos que vamos, 1,15, tá vendo pessoal, já que é coração, que top galera, vamos deixando o like, vamos se inscrevendo no nosso canal, e compartilha esse vídeo, com várias pessoas aí, com seus amigos, pra estarem também, interagindo com a gente, e estarem chegando no canal, tá bom, um excelente, um excelente, vídeo aí, pra vocês, jogo top aí, lançamento, tá bom, trazendo essa novidade, maravilhosa aí, pra vocês, pra tá passando o tempo, de vocês aí, e tá interagindo um pouquinho, com vocês também né gente, que é muito importante, a nossa interação, logo logo, tem novidade aí, pra vocês, pra vocês, o canal vai tá saindo, bastante vídeo diferente, tá, temos aí, grandes projetos aí, pra tá, trazendo aí, então, é isso aí gente, vamos cada dia mais, melhorando o nosso conteúdo, melhorando a nossa, nossa qualidade aí, pra vocês também, tá bom, que vocês possam, tá gostando sempre, dos nossos vídeos aí, muito importante, pra mim, que você, sempre deixa aí, seu comentário, a sua reação, se você, gosta do nosso vídeo, se você, não gosta também, já deixa nos comentários, as coisas que precisam, ser melhoradas, na sua opinião, que a gente vai tá tentando, é, vir aqui com vocês, pra tá melhorando, o máximo possível, que a gente conseguir, beleza, mas eu espero, de coração mesmo, que vocês estejam gostando, do nosso trabalho, que vocês estejam gostando, do nosso conteúdo aí, a cada dia mais, nós estamos, tentando trazer, mais e mais qualidade, pra vocês, mais e mais, novidades, aqui no nosso canal, tá bom, então já, deixa seu like, like maroto, pra tá, fortalecendo, nosso engajamento, estamos aqui, quase finalizando, nosso dia, 5 horas da tarde, com 200 e, 244 dólares, vamos tentar chegar a 300 não, até chegar a 300 dólares, até o final da noite, até as 10 da noite aí, 19, e 84, mano, acabou os bolos, hein, os bolos já foi, 20, 20, errei aqui ó, 20 e 42, 391, eu preciso descobrir, esse objetivo aqui mano, 10 e 11, beleza, 7 e 32 da noite, 5 e 51, 5 centavos, 5 centavos, 6 e 79, 2 e 78, é só 9 horas da noite gente, 9 horas da noite, já temos aí um pouquinho de mercaderia no balcão, porque a gente conseguiu fazer, colocar os croissants a tempo né, 20 para as 10 da noite, 20 para as 10 da noite, 12 e 6, 10 horas da noite, finalizando o expediente, 10 horas da noite, finalizando o expediente, 1 e 55, ó gente, beleza ó, 385 dólares tá, 385 dólares, é, temos aqui um objetivo, temos aqui um objetivo, nossa roda já está suja, descartar essas coisas do chão, até dinheiro os cara larga aqui ó, estamos quase finalizando o nosso vídeo, deixa eu jogar essa caixa fora também, vamos ver como que a gente cumpre esse objetivo, ó mano, no canto superior, deixa eu comprar mais um pouco aqui de, de mercadoria, eu vou comprar 2 bolos, vou comprar, mais 3 café, eu vou comprar aqui ó, opa, vou comprar aqui, mano, achei que deu zico aqui, vamos lá, eu vou comprar 2 bolos, comprar 3 café, vou comprar, vou comprar, 3 donuts, eu vou comprar aqui também, mais 2 bolos desse, 4 croissant, 3 sacos de laranja, beleza, uma compra boa, da hora, vai abastecer tudo aqui, e vai sobrar ainda, aí, nosso objetivo é o seguinte, assine um contrato para novos produtos, tá, então, vamos ver, o que que, contrato para novos produtos, gerenciar, serviços, unidades, contratos ó, assinar o contrato, então, tem que comprar, aqui mais esse contrato, aqui é o segundo né, contrato 2, caramelo, rosto quinto de chocolate, água mineral, bolinho de cenoura, vamos comprar aqui, 50 dólares, tá gente, comprei aqui o segundo contrato, esperem muito, que vocês tenham gostado, é, no próximo vídeo, nós vamos ver, tudo que foi liberado, aqui no segundo contrato, tá bom, já passamos aí, para o nível 6, beleza, já está chegando aqui, a nossa mercadoria, chegando aqui, a nossa mercadoria, o próximo vídeo, vai estar tudo aqui, espero muito, que vocês tenham gostado do vídeo, tá, um forte abraço, e até a próxima, fui!